E daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro dá posse à secretária especial da Cultura do Ministério do Turismo, Regina Duarte. Ela vai comandar um orçamento de quase 370 milhões de reais neste ano. A pasta sob o comando de Regina Duarte lida com assuntos como lei Rouanet e direitos autorais.